Oi, oi meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como tirar a cutipa das unhas da mão em casa, gente. Às vezes vocês estão sem dinheiro pra gastar, pra ir na manicure e também não tem tempo, então eu vou ensinar pra vocês como fazer isso em casa. Ah, mas muita gente já sabe fazer isso, eu sei, gente, muita gente sabe fazer isso. Mas tem muitas pessoas também que não sabem como tirar, por onde começar, como fazer pra não tirar bico, pra não machucar os dedos, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo, por onde começar, como tirar direitinho, tá bom, gente? Mas antes de você assistir esse vídeo, já vai deixando o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no nosso canal, gente, segue a gente lá no Instagram, que é jacandelarimulare. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que lá a gente poste várias coisas em casa também, tá bom, gente? Então, chega de enrolação e vem comigo! Então, meus amores, gente, olha aqui, olha, eu fui limpar a mesa e sujei minha mão. Então, meus amores, pra gente começar a fazer as... pra gente começar a tirar a cutícula das vinhas, gente, vamos começar aqui hidratando as cutículas, tá bom? E pra isso, vamos... Vamos precisar de um creme hidratante, pode ser qualquer um que vocês tiverem na casa de vocês, pra começar, tá, gente? Vamos precisar de um alicate e uma espátula. Isso é apenas pra começar, gente, é o começo de tudo, tá bom? Então, meus amores, vou começar aqui hidratando a cutícula da unha. Gente, a unha da mão, eu não ligo de botar de molho, não, mas a do pé, eu coloco de molho, tá bom? A da mão, eu só boto o hidratante mesmo. E já ajuda. A do pé, eu gosto de botar de molho, gente, pra poder lixar, né, porque... O pé, a gente pisa em vários lugares, né, então é bom deixar um pouquinho de molho. Pra lixar também o pé. Bom, pessoal, olha só, já passei aqui o hidratante. Gente, eu não vou esperar esse hidratante aqui fazer efeito, não. Então, enquanto ele vai agindo nas cutículas pra amolecer as cutículas, eu vou vindo aqui com as pátulas, gente, e vou levantando aqui, ó. Começar aqui do ladinho, levantando aqui do lado. Vou vim levantando assim. Tem gente que faz direto com alicate, gente, mas não é bom. É bom você levantar primeiro. E aí, depois vocês conseguem remover tudo. E aí, depois vocês conseguem remover tudo. Toda a cutícula. Aí vocês podem ir fazendo assim também, olha. E o bom é que vocês conseguem também tirar o excesso do esmalte que ficou, gente. Ó, vai levantando assim, ó, a cutícula. Gente, eu vou pintar minha unha de prata, gente. Ontem eu testei esse esmalte prata. Esse aqui, cadê? 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 Eu vou pintar com esse esmalte aqui. Ontem eu testei ele na minha unha e ficou muito lindo. Então, hoje eu vou passar ele. Olha, eu tô levantando a cutícula e ao mesmo tempo eu tô removendo o restinho do esmalte que ficou, gente. Tá vendo? Tá vendo? Tem muita gente que não sabe por onde começar, gente. Então, não custa nada fazer um vídeo falando sobre isso, né? Tá vendo? E tem gente que me chama muito, muito no Instagram pra trazer esse tipo de vídeo. Então, não custa nada trazer, né, gente? Bom, gente, aqui eu já levantei a cutícula todinha dessa unha aqui, dessa mão. Agora eu vou fazer nessa daqui. Eu vou botar o vídeo pra acelerar aí enquanto eu vou fazendo aqui, tá, gente? Pra o vídeo não ficar muito, muito longo, tá bom? E vou botar uma musiquinha pra vocês irem escutando aí. Bom, pessoal, aqui eu já levantei as cutículas das unhas, gente. Agora eu vou limpar, tirar o excesso do hidratante aqui. Pra não atrapalhar, não atirar a cutícula. Já amoleceu bastante, gente, porque enquanto ela tava amolecendo a cutícula, eu estava levantando a cutícula, entendeu? Aí deu tempo do hidratante amolecer bastante. Então, pessoal, agora aqui, gente, eu vou começar daqui, desse cantinho aqui. Deixa eu tentar acionar mais de perto. Olha só, pessoal, eu vou começar nesse cantinho aqui, gente, tá vendo aqui, olha? Pode ver que eu já levantei, então eu vou começar assim, ó, pegando de baixo. Olha aqui, gente, tem bastante, olha. Olha aqui, gente, tem bastante, olha aqui, gente. Olha aqui, gente, tem bastante, olha aqui, gente. Já estou com as minhas unhas sem cutícula, gente. Agora aqui, eu vou dar uma lixadinha rápida das minhas unhas. Eu gosto de cortar a lixa quando ela é muito grande, eu deixo assim, pequenininha. Mas já vende assim, desse tamanzinho também, gente. É bem melhor do que as grandes, tá bom? Agora aqui, eu venho lixando aqui, acertando aonde está torto ou querendo quebrar, eu vou vir assim, acertando. A minha unha, ela é bem quadrada, então eu gosto de deixar ela quadrada mesmo. Geralmente, quando a pessoa tira o formato das unhas, elas têm mais facilidade de quebrar, tá, gente? Então, se a sua unha é quadrada, tenta fazer o máximo possível deixar quadrada. Se é redonda, tenta deixar redonda. Porque se mudar o formato, ela costuma quebrar com mais facilidade. E a minha unha aqui, ela é bem quadrada. Então, não vou arredondar ela, tá? Só vou acertar. Então, meus amores, aqui eu já lixei minhas unhas. Agora, pessoal, eu vou vir com o hidratante novamente aqui, tá? E vou passar nas unhas todinhas de novo, gente. Pra tirar o excesso da lixa, né? É bom. É muito bom passar de novo assim. Quem tem o costume de botar a unha de molho, pode estar só molhando mesmo a unha, tá, gente? Depois secando. Mas, como a unha da mão eu não costumo botar de molho, então eu vou só passar o hidratante mesmo e depois vou passar o pano assim, tá, gente? Pra tirar o excesso da lixa. Só isso. Gente, olha só que efeito maravilhoso que esse esmalte dá nas unhas, gente. Dá um efeito espelhado. Olha que lindo. Parece que eu passei espelho em vez de esmalte na minha unha. Olha só que lindo, gente. Eu adorei esse esmalte. E vocês? Vocês gostaram dessa cor? Deixa nos comentários aí qual cor de esmalte que vocês preferem na unha de vocês. Se é rosa, se é vermelho, amarelo, azul, verde, prata, dourado ou prateado com efeito de espelho igual esse daqui. Deixa aí nos comentários aí, tá bom, gente? Olha, gente, que lindo. Nossa, eu adorei. Olha que lindo. Olha que lindo. Obrigado.